Por exemplo, a reforma tributária que o bicho está pegando lá em Brasília. O agronegócio, Eduardo Costa, alerta que a reforma tributária, da forma que está, pode encarecer a cesta básica. Essa cesta básica é que a gente está acostumado a falar dela sempre. A Associação de Supermercados afirma que a alta de impostos pode ser de 60% com a nova alíquota sobre produtos. O governo federal rebateu, disse que não é por aí, e alguns economistas afirmam que ainda não é possível prever o comportamento da carga tributária e do preço final dos produtos. Parece que todo mundo acordou para essa discussão. Eu estou cobrando. Vamos ver, vamos discutir. Essa pressa de votar, vamos discutir. Agora, veja só, você disse, supermercados e agronegócio, vai aumentar. O governo, não. E os economistas, não podemos prever. Então, é o seguinte, alto lá, para isso e vamos conversar. Não dá, Júnior. Tem que ter como prever isso. Se tem uma dúvida, né? Vamos olhar. Não dá para... Quando eu penso no arroz, eu lembro o aumento que o arroz teve na pandemia e a justificativa é que o caminhão que trazia o arroz não tinha frete para voltar por causa da pandemia. Então, ficou muito caro o transporte. O arroz foi nas alturas. Agora, se vier outra pancada de arroz, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E o agronegócio, Júnior, ontem eu pedi. Falei assim, gente, para de pegar no pé do Bolsonaro, que ele levou agora para o TCU, para aumentar. Deixa o Bolsonaro em paz. Já saiu do governo. Hoje eu vou pedir, deixa o agronegócio em paz. Atenção, governos. Não precisa ajudar o agronegócio, o homem do campo. É só não atrapalhar. Da mesma forma, né? Não atrapalha não, gente. Deixa acontecer, né? Ô, Edilene Lopes, essa discussão que ficou muito forte aí no final de semana, com essas reuniões de líderes, eu sei que você está fora do país, cobrindo um outro evento, mas tem muita gente do governo aí, eu sei que esse WhatsApp seu não para também. Como é que está essa discussão em torno disso tudo aí, hein, Edilene? Pois é, Júnior. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não veio à reunião do Mercosul. Teve uma reunião que só de ministros das fazendas, dos países membros, não veio justamente porque ficou no Brasil para discutir tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária. O governo está confiante na aprovação nessa semana, na próxima, mas eu acredito que isso possa agarrar um pouco. Haddad acabou não vindo, já não viria, porque a mãe dele morreu, mas de toda forma não estava na programação de Fernando Haddad participar desse encontro aqui por causa desse debate intenso. Essa questão da reforma tributária tem um problema de timing, de tempo. Qual é a hora certa para se discutir e para se aprovar? O governo Bolsonaro deixou essa discussão para frente, do segundo, segunda parte do mandato para lá, não conseguiu aprovar. Esse é o temor do governo Lula. Corre enquanto a situação está mais ou menos, consegue passar alguma coisa no Congresso Nacional, porque começa a segunda metade do mandato, a partir do segundo ano, do terceiro ano. Como a atenção política para disputas presidenciais ficam mais intensas, fica difícil aprovar as propostas. E esse é um assunto que não pode ser discutido de forma tão açodada. Ele é muito complexo, não é uma, duas, três reuniões de governadores, de secretários da Fazenda, de deputados que vai resolver essa questão. Então o debate precisa ser intenso, tem que acomodar os anseios de muitos setores e se fazer correndo pode não funcionar. A implementação em 50 anos, um processo complexo desse, vai ser discutido em seis meses? Não. É claro que retoma propostas que já estavam sendo discutidas, mas esse é um problema de timing. Quem não, quem está tentando aprovar, está tentando aprovar na primeira metade do mandato, porque depois fica para lá e não consegue aprovar. Então esse é o grande problema. As questões políticas que atravessam esse debate é que atrapalham um debate técnico de reforma tributária que todos nós queremos que aconteça, com uma redução de impostos e uma simplificação, mas não vai acontecer porque se não for agora, é agora ou nunca. Coronel Cláudio, a sensação que eu tenho é que ninguém acreditava que ia ter uma votação de reforma tributária. Mais uma vez, a sensação que eu tenho. Porque esse negócio ficou lá, vai debater, não vai, mais uma vez, todo mundo, prefeito, governador, as classes, enfim, os representantes dos diversos setores da economia, falaram, ó, não, isso não vai acontecer não, deixa acontecer. Quando o Lira veio e falou, vamos votar essa semana, todo mundo acordou. Eu realmente não sei se essa votação vai acontecer, acredito que não. Assim, uma aposta minha. Mas, pelo menos, a discussão veio e veio forte num assunto que a gente está precisando resolver há muito tempo. Ô, Júnior, toda hora a gente cita aqui o homem comum, o trabalhador comum. Nós estamos preocupados em saber o custo que vai ser da água, da luz, do aluguel, do transporte, da alimentação. Então, quando entra nessas discussões de arcabouço fiscal, reforma tributária, na cabeça do trabalhador, ele está agora nos acompanhando, ouvindo a Itatiaia pelo radinho, pelo aplicativo, e deve estar pensando assim, o que é que isso aí vai impactar na minha vida? É isso que ele preocupa. E aí nós vamos olhar com relação ao terreno político. O governo, até agora, não aprovou nada de grande interesse, de grande modificação no país até agora. Nós vimos as tentativas de barrar a CPI com liberação de recursos e mais recursos. No final das contas, está instalado. Nós temos pelo menos duas, três CPIs instaladas. E isso consome o tempo dos parlamentares também. Nós temos a CPI das ONGs, nós temos a CPI do 8 de janeiro, a CPMI até. E nós temos uma terceira que me fale agora qual que é. Mas... Outro dia nós contamos cinco CPIs. Pois é. Aí, está vendo? Até passou de três. Passaram aqui... A conta passou de três. E aí a gente fica vendo o comportamento do Congresso e, de repente, o presidente pauta alguma coisa que depende de uma discussão ampla. Ele já marcou uma reunião de líderes no domingo à noite. E aí a gente fica pensando assim, o que é que eles estão tratando domingo à noite? E aí você veja que governadores e prefeitos foram para Brasília. Qual que é a preocupação? É voltar àquela ideia antiga de mais Brasília e menos Brasil. Ou seja, da concentração dos recursos estarem lá. E aí, quando fica na mão do governo federal, e aí a preocupação do prefeito ou do governador, que não tem a mesma ideologia política, é do recurso não chegar no seu município. E aí fica esse debate. O arcabouço fiscal, eu estava dando uma lida, ele tem, por base, o foco na arrecadação. E apostando que essa arrecadação sobe, para essa arrecadação subir, não tem outra forma que não seja aumentando imposto. Então, meu filho, nós ficamos é daqui, torcendo para que esses debates aconteçam, aconteçam de forma clara. Que eles cheguem num acordo, porque nós, pagadores de imposto, tudo que nós queremos é o quê? É menos imposto. Menos imposto também para aqueles que empreendem no país, para poder gerar mais riqueza, porque o Estado não gera riqueza nenhuma. Então, vamos ficar aqui na torcida, para que esse assunto seja debatido. E é como a Edilene falou, né? Esse momento agora, talvez fosse um momento melhor para esse debate, um debate amplo, um debate sério, um debate focado na melhoria da economia do país, é a nossa torcida. Vamos ver o que eles vão fazer lá. É. Vamos terminar com uma notícia boa aqui. O prefeito de Belo Horizonte, Fadno Man, confirmou nessa terça-feira, durante entrevista ao programa Plantão da Cidade, do nosso Eustáquio Ramos, que até o fim dessa semana deve sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara, que estabelece aquele pagamento, né, de 500 milhões de reais à empresa de homens. Mas que a passagem vai cair de 6 para 4,50. Vamos ouvir um trechinho do prefeito. Quero que a passagem abaixe essa semana. Não quero deixar para depois, não. Eu quero que a baixa essa semana. É só receber o projeto, porque a primeira coisa que eu vou fazer ao sancionar é publicar junto um decreto baixando a passagem. E aí, Eduardo? Ué, boa notícia. Ao contrário da reforma tributária, que precisa de mais debate, essa aí já teve conversa demais. Vamos baixar a passagem de outra coisa. Imediatamente retomar o debate, em termos de futuro. Como é que vai ficar ano que vem. É algo mais estrutural do que essa conjuntura. Coronel e Edilene, rapidamente, a gente tem um minutinho. Quero que vocês duas falem um pouquinho sobre esse assunto. Mas a questão do ônibus aqui em Belusão e do Arda citando o futuro. Ou seja, como é que vai ser essa melhoria do transporte para as pessoas? Ô, Júnior, eu só espero que, de fato, nós tivemos o prefeito Calil, quando eleito, falando que ia abrir a caixa preta da BH Trans, mostrar para nós como é que funcionava essa questão da contratação do transporte público. Então, quem sabe? Agora a gente vê. Porque isso fica num vai e volta, e o trabalhador aqui é que paga essa conta de uma passagem cara e outra. Nós vimos várias matérias aqui na Itatiaia falando de transporte público ruim na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é uma preocupação que a gente precisa estar atento a ela. Ô, Edilene, 10 segundinhos aí para você não deixar de falar sobre esse assunto. Resolve o problema agora? Será que vai? Resolve o problema agora? Será que vai? Uai, eu acho que vai, Júnior, mas enquanto o Brasil não discutir de forma clara o financiamento do transporte coletivo, quem tem isenção, quem não tem, quem paga, quem não paga, todo ano é isso. Aumenta a passagem, vamos lá e damos um tantão de dinheiro público para as empresas cobrirem o déficit que elas alegam. Então, essa é uma discussão mais séria, senão é um chove no mole e enxugar gelo para sempre. Boa viagem de volta aí, viu? Obrigada, Júnior. Tchau, 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 tchau.